salve salve galera aqui é o rosa e bem vindos a mais um vídeo de jurassic world o jogo galera bora jogar bora continuar aqui montando nosso delicioso parque vocês estão vendo aqui que eu tô abrindo espaço eu tô deixando um pedaço né com com árvores aí abre um espaço põe outro eu vou tentar fazer uma decoração com esses matos aqui até porque a gente não precisa de tanto espaço assim né que eu já abri aqui ó eu vou migrar todos esses prédios pra cá certo deixar tudo aqui na lateral aqui ó em breve eu vou abrir aqui também é exatamente vou abrir aqui também vou migrar pra colocar e a gente vai poder puxar os os super raros e os raros mas o super raros aqui tem bastante mas que é raro bastante raro de ganoto piro raptor o alossauro de lofossauro então lendário ali mas o terise ele é muito fraquinho é os raros galera os raros e é o super raros também mas por enquanto é os raros que a gente vai fazer que lembra o esquema era 12 comuns aí depois 12 raros aí depois passar por super raros né fazer 12 depois que fizer 12 aí tudo bem aí pode fazer 3 14 15 anos mas a princípio quero ter 12 de cada hora que com fechado pelo menos até o super raro é que o lendário vai ser muito difícil que os lendários eles são um level muito alto mas pelo menos ter ó três de cada três super super raro por exemplo aqui dos carnívoros vamos por os carnívoros seria o espino vamos ver se tem espino só tem um super raro não espino ó o velociraptor certo já seria dois super raro precisaria de mais um mais um super raro carnívoro a gente faria três de cada né que nem a gente fez com os comuns mas raro não raro tá tranquilo raro dá pra fazer então como raro é o que dá pra fazer agora a gente vai fazer raro e aí conforme passar o tempo a gente libera mais um super raro aí dá pra fazer o super raro mais pra frente vocês entenderam o raciocínio né é isso aí eu deixei aqui nosso irritator cara que anda sempre irritado tá aqui já tem uns bicho ali é puxar pra cá tem aqui uns irritator incubando só que eles são caros isso tá caramba outro bicho super raro que a gente vai passar esse cara aqui esse cara que a gente vai passar hoje tá esse cara que vai para o level 40 hoje galera vamos até dar de comer para ele aqui ó esse cara vai passar para o level 40 hoje vai comendo umas pombas umas pombas que tem ali dentro credito velho pomba é um bicho asqueroso galera não gosta de pomba não velho pomba dizem que é um rato né com asas de noite ele se transforma num rato de dia ele se transforma numa pomba de noite num rato isso é zoeira né galera lógico esse cara aqui que a gente vai passar para o level 40 hoje ó tem dois level 10 um level 21 tem mais dois level 10 que que vai mutacionar já já deixa eu até ver como é que tá aqui ó já dá até para ver o resultado vai 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 tá bom tem problema vamos botar aqui quanto tempo é 29 minutos antes a gente vai fazer isso aqui hoje pode ficar tranquilo que a gente vai passar esse cara para o level 40 hoje a gente vai passar o irritator que seria o carnívoro né para o level 8 para o level 40 o galimimo galimimo vai ser o raro herbívoro que a gente vai passar para o level 40 e o voador voador é o tapejara tapejara que a gente vai passar para o level 40 eu não devia estar falando isso porque é não é bom ficar falando o que a gente vai fazer não nos vídeos que a gente tinha para fazer na hora mesmo mas enfim não tem problema não ó a gente vai fazer evento hoje desse aqui galera a época dos dinossauros africanos mano os prêmios nem são muito da hora né eu acredito que se a gente tiver um pouco de sorte vem aí um monstro africossauro um sarcosucos que é os dois que eu quero né o sushomimo também seria bom né não qualquer um que vier tirando o nundasucos e o majungossauro tirando esses dois porque o nundasucos que a gente já tem o level 40 e o majungossauro a gente não quer porque a gente já fez o level 40 também não quer agora outro né porque não vai precisar de fazer outro level 40 dele apesar que ele é forte mas agora não a gente já tem três carnívoros como um bom tirando esses dois qualquer um que vier do alô alossauro pra frente seria bom então vamos fazer esse evento aqui é um evento difícil tá os bichos vem no level alto a gente vai ter que escolher aqui os caras boladão vamos ver aqui vamos um pouco mais pra baixo pra gente não tá vendo a gente vamos dar uma economizadinha piderodonte vai para o time o sarco micro deixa eu ver o próximo nadador nunda nunda sucos acho que aguenta com espina vai lá nunda e sushomimo sushomimo que fala sushomimo sushomimo acho né não sei cara acho que é sushomimo sushomimo vai ter que ser um forte porque ele tem muita vida velho eu vou pegar o que o micro micro amigo e aqui as cartinhas a gente tem bastante porque eu sempre faço galera sempre faço quando sobra grana sempre vou lá e faço dois níveis de cada né porque é quando dá pra fazer para ficar em torno de 30 mil mais ou menos que depois do terceiro nível é isso cara começa a cobrar 100 mil aí não dá né não dá amigo deixa eu ver uma cartinha que tem bastante esse daqui não é esse daqui que tem mais ganho um ponto extra de reserva na próxima vez como com ela se não precisar eu não uso vamos ver que a gente consegue 600 no próximo a gente consegue já dar um bônus amigo nem vou gastar vou tentar guardar essa carta crapo sucos eles vão trocar trocou sabe tá tá olha que bicho da hora velho a gente tá evoluindo sushomimo também a gente tem vários a gente vai levar o nosso já para o level 30 eu acho se não me engano vamos ver vem aqui micro é tu és tu micro 2 não vai dar vai chegar bem perto vamos atacar com 2 mesmo para deixar ele sangrando é vamos fazer isso aí a dinossauros africanos não sabia que esses caras eram africanos não trocou de dinheiro vem vem cai dentro mano cai dentro cara tô afim de clicar nessa carta em galera o que vocês acham tô afim de clicar mano nem clicou mais dois ataquezinho tô conseguindo dar bônus nesses caras velho mas tá bom já vou arrancar um da competição o crapo sucos um dinossauro muito fera muito fera mesmo gosto muito dele o espinão azulzão espino azul velho que louco né cara espinão boladão que vai fazer vai com tudo vem com tudo velho nossa senhora e não vem que vem ficando esse é o espino que fica só em duas patas né que tem dois né tem esse e tem aquele que fica em quatro patas né muito louco muito da hora e se a gente vai 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 usar essa carta não hein galera dizem que se você não usar ela volta né tomara que volte mesmo porque eu não vou usar ela não não vai ser necessário eu equipo ela porque pede né o evento pede para equipar mas não necessariamente que a gente precisa usar a gente vai conseguir vencer essa batalha com os dinossauros que a gente escolheu o que é é muito bom que a gente preserva para os outros rounds né que acho que vai vir um dinossauro bem forte nas próximas e essa nossa rabuada a rabuada arrisca faca boa boa passamos a primeira batalha dos termos africanos mano bora fi jogo tá lento velho vai maluco vamos ver a segunda round é os mesmos cara não agora tem esse seratossauro tá vamos lá vamos escolher aqueles que a gente economizou né o sarco vai lá sarco não é você agora não então primeiro a gente precisa de o dimorfodonte o dimorfodonte o dimorfodonte era ele mesmo era ele mesmo aí vai o sarco sarco se ficou um presto no último é pode ser um presto porque a gente tem aqui é o trio parada dura né ptero o presto e o tiro anossauro tá aqui e agora entrou o mastodonsauro é um quarto dinossauro forte sem contar esses caras estego seratossauro aqui também e vamos escolher a mesma cartinha lá a gente nem usou vamos lá eu quero uma carta para usar velho mas não dá para usar é muito fraco esses caras melhor economizar mesmo vamos levar isso aqui só para levar e vamos bora beleza 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 eles vão trocar de novo né que eu sei só que se eu não entro com o dimorfodonte no início eles não trocam por isso que tem que entrar com ele mesmo a galera não gosta muito que eu fique trocando de dino eu troco porque eu tenho na minha mente que quando você troca de dino você meio que intimida ele tá ligado é por isso que ele troca ali às vezes ele troca sem nem pra um nem nem usa tá vendo mas se intimida você sabe que o bicho vai pegar ele usou defesa tinha atacado no bônus velho se tivesse tacado no bônus ele tinha ido agora tá bom tá bom você vai ficar aí vai ficar trocando de dino vai ficar nessa palhaçada vai fazer nada só isso vai acontecer tacou na defesa tá bom aí tacou no bônus porra eles tem que pôr no bônus porque é o único jeito deles ganhar da gente tem que ganhar da gente de outro jeito e aí eles pondo no bônus eles abrem defesa para perder um dino e aí perdendo um dino a gente fica na vantagem aí fica nesse jogo de nesse troca-troca a gente leva um eles leva um a gente leva um a gente leva o final acabou a partida hahaha é a minha estratégia galera minha estratégia é sempre essa eu não mudo não não é infalível minha estratégia tá ligado acho que vai mais um golpe aí só para acalmar esse espinossauro porque ó a minha a minha meu pensamento é sempre tá na vantagem ó 2 a 1 estamos 2 a 1 então independente do que esse cara fizer agora já já tá sangrando né independente do que ele fizer agora a gente rebate com o pressão na última entendeu então tá susto a gente tá completamente na vantagem a gente pode dar um tacão nele aqui ó se passar dois já era acabou que a estratégia mais confiável que essa não tem cara não tem pra que eu vou ficar porque tem gente que sacrifica o primeiro né pra ir ganhando com os outros aí você tem que matar dois dinossauros em dois dinossauros com um não preciso cara não preciso tá tranquilo tá favorável é nós que avua certo agora a gente vai levar nosso piteiro vamos lá piteiro onde piteiro onde presta o suco vai lá e eu acho que eu vou acho que eu vou ressuscitar o maluco ali eu presto o suco em não presto o suco não cara tá louco é o cadê ele o alfodonte eu tenho um piteiro onde eu tinha pra evoluir cara ele ia ter evoluído cara o alfodonte é caro 75 velho você é louco velho não vou levar o mastodon salvo a gente vai bater de frente sarco suco dois anfibio pau pau e aí a gente vai levar uma cartinha aqui que dá um bônus em um bônus em um bônus em um bônus em um bônus e agora a gente vai usar no último ah precisa de grana precisa de grana quanto quer pra comprar sem ninho vamos comprar vai bora eu podia ir lá recolher lá no banco lá nos caras lá né mas tá tranquilo tá tranquilo bora beleza no último a gente mete esse bônus aí e aí o mastodon contra o suco ele tem vantagem troca gente não pode trocar não tem problema não o espinão é fraco espinão e apesar de ele ser muito legal ele é fraco aqui no jogo ele é muito fraco muito muito fraco já era usou no bônus né queridão ah não aí o primeiro ele só trocou aí ele usou no bônus se ele não defendeu ele tá no bônus ele vai vir com 3 agora vem querido vem neném eita ferrão bicho latiu antes de brigar iiii fraco 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 totalmente fraco 1214 olha por um 3 não dava pra matar ele com 2 gols eita ferro eita ferro pega esse bicho aí crocodilo como que é alligator alligator cara será que o presto do suco vai levar todo mundo não vai não não vai não mas quase hein quase que o presto levou todo mundo velho você é louco o presto do suco é muito bolado esse cara falou pra mim juntar eles eu tô demorando galera porque eu sei que a hora que eu juntar vai elevar o level vai elevar o level e os inimigos vão começar a vim os inimigos porrada então guardar segurar o mais um pouco é melhor dois presto do suco do que um né e já evoluiu o level dos lendário os lendários os lendários que eu tenho com o level maior é level 20 eu acho level 10 não sei vamos lá vamos abrir o pacotinho pacotinho uma não sério 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 mesmo não tô batendo ferro cara que zoado velho que zoado que evento zoado cara que evento zoado velho nossa não vai vir um lendário ah bom a cara não cara Justo os dinossauro que foi que não era pra vir, velho Ah, cara Puta, que evento zoado, velho Nossa Que evento besta, velho Caraca, mano Vai logo aí, meu Olha, ainda trava essa desgraça Não quero nem saber Vai, 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 vai Vai logo, mano Nossa, que evento idiota, velho Nossa, como que o jogo faz um negócio desse, cara Puxa, velho Dinossauro africano De falar, velho Vai, mano Agora vai usar duas vezes, quer ver? Ah, bom Preciso aqui usar de novo Beleza Cara, que evento zoado, que ódio, velho Que ódio desse evento, maldito Vamos lá Vamos mudar de comer pra esses bichos Esses daqui vão chegar no level 20 E a gente junta eles pra fazer o 21 Vambora Troca aqui A gente tem 5 milhões de comida ali 5 milhões de frutos De rango, né Tá sussa Vai lá Agora, enquanto isso Vamos pegar aqui, ó Pegar esse cara aqui Passar lá pro level 30 Deixar ele lá no level 30 A gente tem 19 mil ali de Dinobucks O dinheirinho verde, né E boa Não, não quero mais saber de evento não Esses eventos idiotas, velho Nossa, eu nunca mais vou fazer esses eventos, galera Não vou fazer mais, cara Só vou fazer evento de lendário E coisa Sabe Evento Evento maluco, assim Que acontece uma vez na vida Ou tá na morte Esses eventos idiotas, assim Eu não vou fazer mais, não, velho Vou ganhar 2 mais 1, cara Vê lá, velho Muita sacanagem isso aí, velho Muita sacanagem Pô, não deu nem um dinossauro bom E o Nundaçu que a gente já tem, velho Nossa Vai servir só pra trocar ali Na troca ali Só pra isso Vamos tacar esse cara Leva 40 aqui Pra pelo menos fechar com chave de ouro, né, cara É o Cadeçossauro Bora lá Vamos lá, evoluir Vai, 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 vai Ixi, vai gastar umas 4 vezes Você vai ver Vai travar umas 4 vezes Não, não travou Caraca, que sorte Que sorte, velho 4 estrelas Olha aí Bichossauro, rapaz Esse bicho aqui é da... Ele parece muito com esse, né, cara Olha lá São muito parecidos esses dois Olha que da hora Ele é muito parecido, velho Olha que da hora É muito da hora, hein, galera Olha que louco, velho Deixa eu dar um zoom Zoom Cabeçossauro Ó, 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 ó Ixi, eu tô fazendo carinho nele Vai que bonitão, cara Ele é meio rajadão, né Não dá de comer Galera, nosso level 40 Mais um novo 40 Deem boas, boas-vindas Para o koala-sucos Ou koala-suchos Eu falo suco Se você achou ruim Não posso fazer nada Amigo Olha com quem ele funde É com sarco-suco, velho Nossa Tá aí, galera Level 40 Bitelão Certo, mano Aí no próximo A gente vai tentar Pôr o Irritator A gente vai botar Tentar botar o Irritator Cadê? O Galimil Galimil E o Tapijara Esse daqui Que eu vou começar A evoluí-los Na verdade o Irritator Já tá no jeito Já tem três aqui Já passa pro level 30 Certo? E depois faz mais quatro E já era Beleza, galera? Mas é isso Então o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu nem quero ver Esses dinossauros Que eu ganhei aqui Essas porcarias Certo? Talvez eu faça Esse evento aqui Em off Não sei Evento aqui bem simples Só que precisa de grana Tem que esperar 12 horas Não sei se a gente Vai conseguir essa grana Não, em 12 horas Eu faço assim Toda grana que eu tenho Eu faço os eventos Que sobra Eu taco pra fazer comida E aí eu vou acumulando bastante E aqui eu sempre faço Umas trocas Aqui também Só quando é bom Umas trocas ruins Nessas daqui Assim Nossa Só troca miserável Vai, mano Clica aqui Olha lá Galimimum Galimimum A gente tá mexendo com ele Então eu não quero trocar Não quero trocar A gente tá usando ele Pra fazer o level 30 Apesar que dá um dinheiro bom Mas deixa pra lá Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, galera Se gostaram Bora lascar o like Compartilhar e se inscrever Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação E não perder mais nenhum vídeo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Tchau